Galera do boi garantido, o boi mais campeão do festival Mas quem é garantido, levanta o braço Quem é do garantido, levanta o seu braço É o boi do popô e canta a galera Garantido é o mais querido Mas quem é garantido, levanta o braço Quem é do garantido, levanta o seu braço É o boi do popô e canta a galera E é o boi da cultura, da tradição, o boi da promessa Correndo alguém tem o número 2 Levanta a torte doadas Sebastião Júlio É o boi da cultura Treino